Música Sempre eu te vou amar Por mim Eu sei como passar o que existes por mim Tu dor e adoración nasci Santo Correio Eu quero um cedo e quero adorar e quero exaltar Eu quero liberar o mundo inteiro Eu quero adorar e quero exaltar Eu sei como passar o que existes por mim Eu sei como passar o que existes por mim Eu sei como passar o que existes por mim Eu sei como passar o que existes por mim Eu sei como passar o que existes por mim Eu sei como passar o que existes por mim Eu sei como passar o que existes por mim Descansa Oh 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 Paneci Tude yo Pane me de tu sol Para mi Corazón Pane me de tu sol Paneci Tude yo Pane me de tu sol Pane mi Corazón Pane me de tu sol Pane me de tu sol E em ti, tu bebe, déjame de justo estar em mi coração Santo poderio, tu Deus de los cielos Te quiero adorar, te quiero exaltar El universo, el mundo entero Te quiero adorar, te quiero exaltar Te quiero exaltar E em ti, tu bebe, déjame de justo estar em mi coração E em ti, tu bebe, déjame de justo estar em mi coração E em ti, tu bebe, déjame de justo estar em mi coração E em ti, tu bebe, déjame de justo estar em mi coração E em ti, tu bebe, déjame de justo estar em mi coração E em ti, tu bebe, déjame de justo estar em mi coração E em ti, tu bebe, déjame de justo estar em mi coração E em ti, tu bebe, déjame de justo estar em mi coração E em ti, tu bebe, déjame de justo estar em mi coração E em ti, tu bebe, déjame de justo estar em mi coração E em ti, tu bebe, déjame de justo estar em mi coração Deus me queres adorar, me queres descançar, me queres descançar. Deus me queres descançar, me queres descançar. Deus me queres descançar, me queres descançar. Deus 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 me queres descançar.